Olha que imagem incrível. Nela conseguimos ver um dos maiores pregadores de todos os tempos, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, sentado em uma cadeira aparentemente confortável e logo atrás uma grande estante de livros. Mas qual será o segredo por trás dessa imagem? Ou como poderíamos explicar o brilhantismo de Charles Spurgeon? Como era a real rotina do grande pregador batista? E como ele lidava com os mais influentes livros da história cristã? Pois bem, nesse vídeo, mais uma investigação profunda sobre uma imagem da história do cristianismo. Dessa vez, Charles Spurgeon e os livros. Tive a atenção de separar imagens reais do acervo de Spurgeon para esse vídeo aqui, que foram separadas na página Biblioteca de Spurgeon. Então não perca nada, porque esse vídeo está incrível. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, além de comentar aqui embaixo a sua sugestão. Sem mais delongas, vídeos. Vamos para o vídeo. Existem dezenas de imagens como essa. Não é difícil encontrar imagens de Charles Spurgeon com uma bela estante de livros ao seu redor ou com algum livro em suas mãos. Os livros realmente faziam parte de sua vida cristã. Um dos livros que mais marcaram a vida de Spurgeon foi O Peregrino. Ele leu O Peregrino aos seus seis anos de idade e o releu cem vezes após isso. Essa imagem que separei para vocês é a real versão de O Peregrino da Biblioteca Pessoal de Spurgeon. É ou não é uma beleza? Essa história com o peregrino começou lá em seus cinco anos de idade, quando por conta de dificuldades financeiras em sua família, ele acabou indo morar com seu avô e tendo acesso a uma biblioteca incrível, do qual ele leu muitíssimos livros. Charles Haddon Spurgeon futuramente se tornaria um pregador batista inglês muito habilidoso. Muito influente no protestantismo reformado nos dias de hoje, meio no qual é conhecido como príncipe dos pregadores, foi uma figura forte na tradição batista reformada, defendendo a igreja de acordo com seu entendimento da confissão de fé batista de 1689, se opondo às tendências teológicas liberais e pragmáticas na igreja de seus dias. Charles converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, através do primeiro sermão de um diácono chamado John Eglin, aos 15 anos de idade. Aos 16, pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte, tornou-se pastor de uma igreja batista em Walter Beach, condado de Cumbertshire. Em 1854, Spurgeon, então com 20 anos, foi chamado para ser pastor da Capela Batista de Newport Street, que mais tarde viria a se chamar Tabernáculo Metropolitano. Desde o início do ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinária. Sua excelência na pregação das escrituras lhe renderam o título de príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Nós temos alguns outros vídeos sobre ele aqui no canal Teologia. Charles Spurgeon pregou milhares de sermões ao longo de 40 anos de ministério pastoral. Mas a pregação era apenas uma parte do seu ministério. Ele também pastoreou uma igreja com mais de 5 mil membros. Liderou presbíteros e diáconos, realizou entrevistas com membros, presidiu reuniões da igreja, supervisionou dois orfanatos e o colégio de pastores e muito, mas muito mais trabalho do que a gente possa imaginar. Então, quando ele realmente encontrou tempo para preparar seus sermões? Melhor ainda, quando ele encontrou tempo para ler livros? Segundo a sua biografia, Spurgeon lia quase um livro por dia, em média. Ele frequentemente confessava estar ciente de oito grupos de pensamentos identificáveis em sua mente ao mesmo tempo. O escritório de Spurgeon em Westworld, a casa de sua família, continha mais de 12 mil volumes, dos quais Spurgeon, em sua maioria, dava preferência a livros escritos por puritanos. Essa sala, na biblioteca de Curry do William College, é uma réplica do escritório real de Spurgeon em Westworld, sua residência pessoal. O objetivo deles era que ficasse como uma espécie de museu. Como falei, na morte de Spurgeon, a biblioteca continha mais de 12 mil volumes. A maioria delas foi adquirida pelo William College e mantida em exibição até serem vendidas no ano de 2006. Uma observação, irmãos, é que até as luminárias são inspiradas nos móveis da casa estilo vitoriana de Charles Spurgeon. Mas deixa eu explicar melhor essa história para vocês. Leitor voraz, Spurgeon acumulou uma enorme biblioteca. Após sua morte em 1892, os seus filhos gêmeos, ambos também pregadores, fizeram seleções pessoais dos livros de seu pai, através de um conjunto de interesses circunstanciais. Daí, o restante da biblioteca acabou sendo vendido em 1906 para a Convenção Batista de Missouri e alojado na biblioteca do William College. E, acreditem se quiser, ali estavam os livros de Charles Spurgeon, amplamente ignorados durante um século inteiro. Em 2006, o Seminário Teológico Batista do Meio Oeste, sob o comando do então presidente Phil Roberts, comprou a biblioteca por 400 mil dólares americanos. Aqui entra o Jason Allen, que foi eleito em outubro de 2012 no Seminário Teológico Batista do Meio Oeste. Daí, ele priorizou dar mais visibilidade para aquelas raridades que eles tinham nas mãos, pois considerava este como um recurso único. Este maravilhoso trabalho gerou um centro que abriga os próprios livros, uma grade de pregação de Spurgeon, uma de suas mesas e muitas outras peças de arte. Ficou um grande museu, que, para cumprir seu propósito principal como centro de estudos, a Biblioteca Spurgeon está decorada com uma dúzia de grandes mesas de pesquisas com cadeiras grandes e confortáveis e cobertas por luminárias de leituras clássicas para pesquisadores e curiosos. Não há dúvida de que Charles Spurgeon era um ávido leitor. Todos os seus livros são marcados, escritos, rabiscados, com seus rascunhos. Tem uma história incrível de Spurgeon. Dizem que, certa vez, ele pregou uma mensagem sonhando e a sua esposa, Sarah, que estava acordada, registrou em papel e ele acabou pregando essa mensagem na manhã seguinte. A sua mente estava cheia pela sua constância nos estudos. Sobre a pergunta de como Spurgeon conseguia tempo, uma resposta é que Spurgeon nunca parou de se preparar. Ele estava sempre pensando em seus sermões, meditando nas escrituras, em busca de bons conteúdos e, em geral, trabalhando com seu ofício de pregador. Spurgeon alertou seus alunos, dizendo, devemos estar sempre em treinamento para obter textos e fazer sermões. A folha do seu ministério logo murchará, a menos que, como homem abençoado no primeiro salmo, você medite na lei do Senhor de dia e de noite. Não acredito naquele ministério que ignora a preparação laboriosa. Sobre a leitura, Spurgeon nos diz, Gosto de ver o que os outros têm a dizer sobre o meu texto. Entre os muitos que escreveram sobre a palavra, geralmente encontro alguns que podem, pelo menos, ajudar a lançar uma luz lateral sobre ela. E quando chego a essa parte da minha preparação, fico feliz em chamar minha querida esposa para me ajudar. Ela lê para mim até eu ter uma ideia clara de todo o assunto e, aos poucos, sou orientado para a melhor forma de esboço que copio em meia folha de papel timbrado para uso no púlpito. Esse trecho foi retirado do site Spurgeon.org. Durante a minha pesquisa, irmãos, eu descobri que, na história de Spurgeon, algumas pessoas o acusaram de plagiar sermões. É importante notar que essa acusação é totalmente infundada. É verdade que Spurgeon leu muito e tirou proveito das ideias dos outros, especialmente no início de sua carreira de pregador. Mas o cerne da preparação do sermão de Spurgeon foi seu trabalho original e suas meditações sobre o texto. Ele desprezava repetir-se, muito menos, outro pregador. Quando Spurgeon estava usando sua biblioteca para estudar rigorosamente, ele distribuía livros selecionados de sua biblioteca, comentários, sermões, obras devocionais, que tratava de algum texto o qual ele estivesse trabalhando e, então, ele pedia à sua esposa para ler essas obras, enquanto ele mesmo refletia sobre o que ouvia. Susana sempre ficava surpresa com o conhecimento que o marido tinha da Bíblia e valorizava esses momentos para o seu próprio crescimento espiritual. Embora o cerne de nossos sermões deva ser baseado no estudo pessoal e na meditação, como Spurgeon, também faríamos bem em consultar a visão que Deus deu a outros em sua palavra. A Biblioteca Spurgeon, localizada no campus do Seminário de Kansas, é uma evidência da ampla leitura de Spurgeon ao longo da história da igreja e nos estudos mais recentes de sua época. E, ainda assim, com tantos livros disponíveis, Spurgeon também nos lembra que precisamos ser seletivos. Sua biblioteca mostra claramente que sua preferência era pelas obras dos puritanos, que combinavam profundidade teológica com calor devocional. Que história magnífica! Espero realmente que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!